Conversa com o meu povo As práticas quaresmais Irmãos e irmãs, estamos iniciando um caminho quaresmal Com toda certeza, tantas das pessoas que me acompanham neste programa Estão fazendo o retiro popular Um roteiro de oração com a Bíblia E propostas de prática para nós levarmos a sério o tempo Que nos conduz à Páscoa de Jesus No domingo eu estive na Fazenda da Esperança Como faço várias vezes por mês Encontrei lá a irmã Elidia, lá de Mosqueiro, do colégio Nossa Senhora do Ó Uma figura impressionante, muito santa E ela me trouxe uma síntese baseada em palavras do Papa Francisco De práticas a serem exercidas durante a quaresma E eu pensei em conversar com vocês sobre estas práticas O Papa Francisco propõe práticas simples Coisas para serem vividas durante esse período Vamos lá Sorri, pois um cristão de verdade é sempre alegre Agradecer, mesmo quando você acha que não tem obrigação de agradecer A iniciativa da gratidão Terceiro Lembrar Ao outro o quanto você o ama O quanto você a ama Dizer que gosta das pessoas Como faz falta isso? Como as pessoas se sentem Valorizadas Valorizadas, equilibradas Quando nós manifestamos a gratidão Outra proposta Cumprimentar com alegria as pessoas que você vê todos os dias Um bom dia nada custa ao nosso coração Ouvir a história do outro Sem julgamento Sem julgamento Com amor Quando as pessoas querem partilhar com você Escute Escute até o fim Esvazie-se de si mesmo Belo exercício quaresmal Parar para ajudar Estar atento a quem precisa de você Animar alguém Reconhecer os sucessos e as qualidades do outro Mais adiante Separar aquilo que você não usa E dar a quem precisa Ajudar alguma pessoa Que você sente que precisa descansar Corrigir com amor Não se calar por medo Ter delicadezas Gentilezas Com quem vive perto de você É quaresma Quaresma muito prática Limpar o que sujou em casa Ajudar Os outros a superarem os obstáculos Outra proposta bonita Quem mora longe de sua família É telefonar para os seus pais Esta religiosa Do colégio Nossa Senhora do O Tomou essas propostas Fez um folhetinho pequeno Está passando para os alunos Crianças, adolescentes e jovens Que bela iniciativa Depois A partir de falas do Papa Francisco O melhor jejum Que jejum podemos fazer Durante esses dias da quaresma Jejum de palavras negativas E dizer palavras bondosas Jejum do descontentamento Encher-se de gratidão Jejum da raiva E encher-se com mansidão e paciência Fazer jejum de pessimismo Encher-se de esperança Encher-se de esperança E de otimismo Jejum de preocupações Enchendo-se de confiança em Deus Jejum das queixas E encher-se com as coisas simples da vida Jejum de tensões E encher-se de orações Jejum de amargura Jejum de amargura e tristeza E enfim Jejum de palavras Jejum de amargura e encher-se de silêncio Para ouvir os outros Como você vê A quaresma não é um tempo triste É um tempo de nós nos reerguermos Olhando para a frente Olhando para o alto Olhando para a Páscoa Povoar a nossa vida Com essas experiências Que significam sair do egoísmo Sair do pecado Sair da maldade É uma bela prática Para nós exercitarmos Durante esses dias de quaresma Você vai dizer Mas Dom Alberto Eu não consigo guardar todas essas coisas Se você guardar uma proposta Por exemplo Reconhecer o sucesso E as qualidades do outro Guarde essa proposta E guardar um jejum Por exemplo Jejum da raiva E encher-se de mansidão e paciência Todo o resto vem junto Porque aqui é tudo baseado no Evangelho E cada palavra do Evangelho Bem vivida Essa palavra Puxa as outras todas Por quê? A caridade O amor a Deus E o amor ao próximo Nos faz cumprir toda a lei Toda a escritura Chega junto de nós Quando nós vivemos Qualquer uma das palavras Ou traduzidas Ou traduzidas Nessas propostas Que hoje nós apresentamos Para a vivência Do tempo da quaresma Caro irmão Cara irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão e irmã Eu fui como que provocado Por várias perguntas Que pessoas me fizeram A respeito de algumas práticas Que correm Em nossa Arquidiocese Em nossa região Há uma multiplicação De igrejas Grupos religiosos Para todo gosto E o que acontece É que nós encontramos Pessoas que se dizem Bispo Ou padre Cada pessoa Tem o seu direito Da prática religiosa Mas eu tenho que dizer Com muita clareza Quando alguém Diz assim Que é padre Ou bispo Da igreja Carismática Católica Eu tenho que dizer Com clareza Que não é igreja Católica Apostólica Romana Se uma pessoa Vai Se casar Ou participar De algum ato De culto Depois passa Aperto Como já aconteceu Por aí Ou se alguém Vai dizer Que é Igreja Ortodoxa Da Amazônia Ou então Igreja Anglicana De vários tipos Porque Tem tantos Anglicanos Que são conhecidos Nossos E que são pessoas Tão sérias Mas às vezes Tomam Nome de Anglicano Para lá e para cá As pessoas Têm a sua liberdade Religiosa Mas não se deixem Confundir Igreja Carismática Católica Não é católica Igreja Ortodoxa Da Amazônia Não é católica Igreja Anglicana De Votorantim Não é católica Você quer participar Dessas igrejas Eu não posso Proibir Agora Cuidado Porque As pessoas Infelizmente Se deixam Enganar Eu peço A esses Ministros Dessas igrejas Aos quais Eu quero respeitar Como pessoas E como liberdade Religiosa Mas seria Muito interessante Se aceitassem Um apelo nosso De dizer As pessoas Quem são E a que Vieram Porque Nós sabemos De porta De velório Como aparece Gente lá Oferecendo Para fazer Encomendação Missa de sétimo Dia Inclusive A um custo Muito significativo Umas pessoas Prometem Fazer Casamentos Em sítios Em fazendas Em salões De recepção E depois A pessoa Vai a uma igreja Católica Procurar A certidão Do casamento E descobre Que não era Casada Correu por aí Uma fotografia De uma pessoa Que se diz Bispo Com os paramentos Próprios da igreja Católica Um sacerdote Nos disse Que houve Uma figura Assim Que celebrou Num condomínio E simplesmente Não disse Que não é Da igreja católica Pelo menos isso Diga A que A que veio Qual é a sua A sua profissão Religiosa Mas por favor Seria Uma questão De honestidade A gente pode Dialogar Conversar Com quem quer Que seja Mas Que nós Façamos esse jogo Que é muito ruim É muito triste E as nossas Comunidades Ficam machucadas Feridas E as pessoas Acabam se tornando Enganadas Eu posso ser Católico Posso ser Protestante Posso ser Evangelico Posso ser Do jeito que for Posso ser Sem religião Eu posso Lamentar Mas tem que respeitar Mas seria Bom que esses Grupos religiosos Se Identificassem Porque a coisa Pior do mundo É quando uma pessoa Para dizer algo Não tem coragem De se identificar Existem tantas Situações Infelizmente Na sociedade Que as pessoas Se escondem Num anonimato Criminoso Maldoso Destruidor Como também Essas histórias Religiosas Que correm Por aí Diante de Deus Eu me senti No dever De fazer Este esclarecimento E agora Vamos às Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Liusa Castro Dom Alberto A campanha Da fraternidade Busca a cultura Da paz Nossa cidade E o Brasil Estão mergulhados Numa verdadeira guerra Como a campanha Pode agir Concretamente Para a construção Da paz Eu quero Dizer uma palavra A respeito Da campanha Da fraternidade No último sábado Fizemos o lançamento Da campanha Lá no ginásio De esportes Em Marituba Nós podemos Antes de tudo Estabelecer Práticas diferentes Se eu começo A pacificar O meu coração A não considerar O meu vizinho A minha vizinha Como inimigo Potencial Mas como irmão Se eu tenho Possibilidade De participar De algum grupo Da sociedade Que ajude A superar a violência Se eu trabalho Por exemplo Em algum organismo Vou dar o exemplo Se eu Sou policial Será que não pode Melhorar Alguma coisa Daí É bom Observar Uma coisa Que para mim É muito importante Eu não tenho Um instrumento A igreja Não é polícia A igreja Não tem que Construir presídio A igreja Ela tem que Construir o coração Das pessoas Ela pode Contribuir muito Ajudando-nos A mudar Nossa mentalidade Quando a gente Contribui Para uma sociedade Injusta Agressiva Eu dizia isso Na abertura Da campanha Da fraternidade Quando a gente Ajuda a cidade A ser feia Mal cuidada Eu estava voltando Do lançamento Da campanha Da fraternidade E vi Na rodovia Uma pessoa Abrindo a porta Do carro E jogando lixo No meio da rodovia Alguém me disse Que há pouco tempo Viu uma pessoa Abrir a porta Do carro E numa rua Jugar um coco Quando nós Fazemos isso aqui Nós estamos Ajudando a violência Porque a nossa sociedade É violenta Pela sua injustiça Pela sua maldade Pelo seu jeito De tratar as pessoas Então comece em casa Vamos começar Entre nós A construir um mundo Menos violento Eu passo pelas ruas Rodo Pelas várias cidades Da nossa Arquidiocese Às vezes Me assusta Quando eu estou Passando de carro E eu vejo Uma casa Escancarada E uma gritaria Parecendo que Palavrões Saem voando Como é que Essa pessoa Vai construir a paz Se dentro De sua casa Ela age Dessa forma Ah Mas a pessoa Está deprimida Vamos começar A ser diferentes A gente não cura A depressão Não cura A agressividade Reforçando Os comportamentos Que nos afastam Dos outros Naquilo que eu tenho Consciência Eu devo começar Campanha da fraternidade É para nós começarmos Darmos o primeiro passo Vanilson Pereira Feitosa De Belém No Alberto Alguns bispos Do Brasil Estão Se pronunciando Em suas homilias Sobre este momento Em que vivemos Criticando E opinando O altar das paróquias É um lugar Para isso Vanilson Você deve ter observado Que em vários momentos Também nas homilias Eu faço referência Às situações Em que nós vivemos O altar Não é lugar De discurso político De forma alguma Seria absolutamente Inadequado Mas a pregação Da palavra de Deus É um lugar Para uma revisão De vida Eu prefiro Nas nossas homilias Pregar para quem Está me ouvindo O ouvido Mais perto Da minha boca É o meu Eu prefiro Refletir Com as pessoas Que estão ali Se não eu vou Falar mal Das autoridades Do governo De certo De povo Que nem vai à missa Eu prefiro Que nós reconheçamos As falhas Que nós temos Não posso Entrar em julgamento A respeito De comportamento De bispos Ou padres Porque cada um Tem a sua consciência Rosária Ribeiro De Belém Estive observando As transferências De padres Diocesanos E ela faz Uma observação Que não são Só padres Diocesanos Mas acha estranho Que o padre Da paróquia A que ela se refere E ela sabe Qual é O padre Continuar na paróquia Como explicar? Bom A explicação É muito simples Que nós não mudamos Os padres Por mudar O padre Fica Em torno De cinco Seis anos Numa paróquia E depois Ele vai mudar As circunstâncias Em que Eu devo Transferir o padre Antes desse período Há motivos Para transferências De sacerdotes No próximo Final de semana Eu vou instalar A paróquia De São José De Anchieta Vai para lá O padre Valdineiro Fazendo um Grandíssimo Trabalho Lá No Guajará Em São Lucas No sábado Eu dou posse Para o padre Amadeu Lá em São Lucas Por quê? Ah, porque A paróquia São José De Anchieta Vai ter junto Um seminário Providentino O padre Valdinei É providentino Vai ficar junto Com o padre Antônio Luiz Ah, então A gente entende Que existem Outros motivos Mas eu não tiro O padre Por tirar O padre Amadeu Fazendo um belíssimo Trabalho Lá em Jesus Bom Samaritano E ele vai E ele vai Para essa nova paróquia Nova para ele A paróquia que já existia Então A gente tem Uma série de coisas Que precisam ser refletidas Quando é necessário E nós conversamos Com cada padre Conversamos entre os bispos Então São coisas Que podem acontecer Como explicar De acordo com a circunstância E é claro Que eu tenho que discernir Junto com os bispos Junto com os meus conselhos Para tomar as decisões Charles Ele colocou Belém Também Paragominas É sinal de que ele Vive Deve ter residência Também nos dois lugares Gostaria de saber O que aconteceu Com São Pedro O primeiro papa Por que ele foi martirizado São Pedro e São Paulo Já estavam em Roma E por volta do ano 67 Se desencadeou Uma perseguição terrível A grande perseguição Do imperador Nero E Pedro foi martirizado Ele era O primeiro papa E depois os sucessores dele São chamados papo Papa quer dizer pai Então ele foi martirizado Nessa perseguição E ele foi crucificado E contra a tradição Quando iam pregá-lo na cruz Ele disse pelo menos Vire de cabeça para baixo Porque eu não sou digno De morrer como meu senhor E São Paulo Foi decapitado Todos Mais ou menos Na mesma época Em torno do ano 67 Na perseguição Desencadeada Pelo imperador Nero Na cidade de Roma Naí o mapinho Quando começou a tradição De traçar sobre si O sinal da cruz Eu não tenho Precisamente O dado a respeito De quando isso começou Mas se nós Ouvirmos São Paulo Ele diz assim A nossa glória Tem que ser a cruz De Jesus Cristo Quando a gente faz O sinal da cruz Nós traçamos Sobre nós O sinal da cruz De Cristo Em nome do pai Do filho do Espírito Santo Veja que beleza A cruz de Cristo Salvação E a trindade Pai, filho do Espírito Santo Então É um costume Muito bonito Importante E que nos ajuda A recordar A nossa fé cristã Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que Deus Abençoe a vida De todos Desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém